Música O mando mandar um papo bolado 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 Forte, forte, fio de lado que o negão tá preparado Eu vou passar o pau molhado Forte, forte, fio de lado que o negão tá preparado O mando, o mandão, papo bolado Seu solta, seu solta a voz O mando, o mandão, papo bolado O mando, o mandão, papo bolado Hoje eu, hoje eu vou sarra em tu Hoje eu vou sarra em tu Hoje eu vou sarra em tu Vira de bruxo, vira de bruxo Hoje eu, hoje eu vou sarra em tu Hoje eu vou sarra em tu Hoje eu vou sarra em tu Tu só sabe como é Porque hoje eu tô caralho Eu vou passar o pau molhado Passo, 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 ela vai Eu vou passar o futebol molhado Pode pode vir de lado que o negão tá preparado Eu vou passar o futebol molhado Pode pode vir de lado que o negão tá preparado